Música Sensacional começar o dia assim. Bom dia! Meu nome é Tânia Cosentino, presidente da Microsoft, e eu queria começar com um vídeo para levar uma reflexão sobre a presença de mulheres, sobretudo no mercado de tecnologia. Você pode lançar o vídeo, por favor? Tânia Cosentino, presidente da Microsoft, e eu acho que eu quero ser capaz de fazer isso. Isso faz me sentir, assim, desculpável. Isso não faz sentido para mim. Como, por que? Tem sempre vai ter alguém que diz, assim, não, você não pode fazer isso. Eu acho que eu posso. Eu quero que meu nome seja lá e ser como, Marley, é o que vai ajudar a fazer isso. Bom, essa é uma realidade, mas nem todas as meninas conseguem falar o que elas falaram no final. Yes, I can. Eu posso me transformar ou eu vou em frente e vou superar os obstáculos. Eu tive a sorte de ser uma menina que acreditei nisso e atribuo isso aos meus pais, que sempre me empoderaram. E foi crescendo a minha carreira. Eu assumi o controle da minha carreira e o desenho dela. E tenho mais de 30 anos de experiência na área elétrica. E aí foi num momento, quando eu voltava da França em 2008, 2009, para assumir a presidência da Schneider Electric do Brasil, primeira brasileira e primeira mulher na posição, foi que eu me dei conta do meu papel. Eu olhei para o lado e vi que eu estava sozinha. Tinha pouquíssimas, e ainda hoje, dez anos depois, nós temos pouquíssimas mulheres no comando das companhias. E eu percebi que muitas mulheres que começaram comigo não conseguiram chegar. E aí eu entendi que eu tinha um papel, e que eu tinha que me engajar, e que eu tinha que ser mais intencional. E foi aí que eu comecei, montei um grupo de trabalho de diversidade, começando, diversidade e inclusão, começando por gênero, e estou aqui até hoje. Ao mesmo tempo, em 2009, as discussões de mudanças climáticas começaram a esquentar, e energia tem um papel fundamental na descarbonização da economia. e eu comecei também a me envolver em projetos de sustentabilidade. E, mesmo no momento de crise, eu fiz uma aposta e criei o primeiro departamento de sustentabilidade da Schneider fora da matriz. E isso me levou a abraçar projetos de capacitação profissional e sempre tentando colocar o foco de gênero no meio, acesso à energia, porque nós temos mais da metade da população brasileira sem acesso a saneamento, mas ainda nós temos quase 20 milhões de pessoas sem acesso à energia. E, sem energia, você não tem saneamento, você não tem educação, você não tem saúde, você não tem desenvolvimento econômico. E eu abracei essa causa e comecei a montar projetos e impactei mais de 50 mil jovens em um período de sete anos em toda a América Latina. Foi a América do Sul, mais precisamente, porque eu deixei, depois de quatro anos, o Brasil e assumi a América do Sul. Então, a gente pactou esses jovens com capacitação, com programas de acesso à energia, com programas de geração de renda e com programas de inclusão. Foi muito legal tudo isso. Eu acabei sendo reconhecida na ONU, já fui várias vezes em Genebra ou em Nova York, falar desse meu papel como ativista em sustentabilidade, ativista em diversidade, porque a premissa é, se você quer transformar, a pauta da transformação tem que estar na agenda do CEO. E aí você cascateia. Essa é a primeira premissa do Human Empowerment Principles, mas de qualquer princípio de transformação. E, se você quer fazer com que multiplicar e trazer a consciência, você tem que comunicar. E comunicar e fazer advocacy. Então, não só abracei a causa e faço esses dois papéis, de ter isso na minha agenda, mas também fazer muito advocacy. E eu estou presente para ver as ações no campo. Porque uma coisa é a gente aqui de São Paulo, na nossa salinha com ar-condicionado, ou do nosso open space com ar-condicionado, outra coisa é a realidade no sertão do Brasil, dentro da floresta amazônica, onde o pessoal não tem acesso à energia, e como ele vai ter acesso à educação. Isso me levou a ganhar um prêmio da ONU. Eu sou uma defensora dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tenho a honra de ser uma paionir da ONU, e isso reforçou o meu papel de responsabilidade para seguir na transformação. Chego na Microsoft no início deste ano, e aí vejo que o potencial... Porque eu estava bastante pessimista com os ODSs. Os ODSs temos que acabar com desigualdade social, controlar os impactos das mudanças climáticas até 2030. 2030 é amanhã. E nós estamos andando para trás. Desde a COP15, nós estamos andando para trás. Então, eu estou realmente ansiosa, impaciente. E falei, como paionira, eu tenho que fazer um papel. Então, estou lá pregando, batendo e reclamando. E aí eu vejo... Me deparo com a inteligência artificial e com tudo o que a tecnologia nos oferece hoje. E aí você pode remeter ao que o Peter Diamonds costuma dizer, que estamos saindo de um mundo de escassez para um mundo de abundância. Na teoria, é lindo. No PowerPoint, na Microsoft, é lindo. Mas não estamos ainda saindo para um mundo de abundância. Mas a inteligência artificial pode, sim, nos levar a esse mundo. A inteligência artificial já está aqui e pode entregar a resposta para cada um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Que seja saúde, educação, saneamento, energia, desenvolvimento econômico, oceanos, florestas etc. E eu tenho abraçado causas agora. Estou mais poderosa ainda. Agora posso impactar milhões de pessoas. E estou buscando projetos na área de florestas. Estou buscando projetos. E temos um projeto, uma parceria com a SOS Mata Atlântica. Temos parceria com Mães da Sé para buscar pessoas desaparecidas através de reconhecimento facial. Só que podemos transformar. Podemos ir muito além disso. Podemos, através da inteligência artificial, transformar a economia brasileira. Então, bacana. É tudo o que precisamos. Crescimento econômico. Qual o nosso problema? Educação. E educação de qualidade. Com o nosso baixo aprendizado, terrível. Com o nosso baixo índice de jovens indo para faculdades de tecnologia. Isso vai limitar para caramba o crescimento do Brasil. Então, mudamos esse jogo. Fazemos os nossos jovens aprenderem. Porque os nossos jovens saem do segundo grau. Só 8% sabem matemática. Como vou ter programadores para competir em escala global? Só 15% dos graduados em tecnologia são mulheres. Essas mulheres são poucas as que estudam e, depois, são poucas as que empreendem. Falando um pouco de gênero, a mulher brasileira empreende por necessidade mais do que o homem. Então, como vamos virar esse jogo? Eu, nessa luta, nesse ativismo, estou superfeliz, porque, na semana passada, lançamos um fundo para investimento, um fundo semente para investimento em startups de mulheres em tecnologia. Então, o que queremos é trazer educação, trazer qualificação, fomentar que mais meninas se inspirem e venham para a área, e que as mulheres, nós, que somos metade da população brasileira, possamos, sim, contribuir para o crescimento do Brasil. E, para finalizar, eu sou uma apaixonada, o que é muito legal, e, em uma palestra da ONU ano passado, em Nova Iorque, em um debate, um colega meu disse, eu sou um otimista porque, hoje, o consumidor tem o poder de decisão e ele vai comprar da empresa sustentável. Sim, no nosso oásis, aqui das grandes cidades. A grande parte da população, a boa parte da população mundial vive num mundo miserável, não tem o mínimo de subsistência, e ele vai derrubar uma árvore para comer. Então, mais do que, aí eu convido vocês, mais do que otimista, nós temos que ser um ativista. Realmente, eu acho que toda empresa pode abraçar no seu core business, não filantropia, um dos ODS, porque eu tenho certeza que cada um dos nossos negócios pode endereçar pelo menos um dos objetivos sustentáveis. E, se cada um fizer a sua parte, eu tenho certeza que, em 2030, nós vamos ter um mundo menos desigual e vai ter uma temperatura do planeta que permita que futuras gerações possam continuar vivendo com a gente. Obrigada.